E o Grêmio, mais um jogo sem vitória, não conseguiu os três pontos, continua na zona do rebaixamento, no final do jogo, conseguiu um gol que garantiu um pontinho e Renato Gaúcho desabafou e falou que ficar longe do estádio, longe de casa, não é fácil. Acompanho um pouco da coletiva aí do Renato Gaúcho. Nós estamos há 40 dias longe de nossas famílias. As pessoas vão dizer, ah, isso não é desculpa. Bom, desculpa, então fica longe da família. Não estou falando isso para você, não. Fique longe da família de vocês 40 dias, longe dos filhos, longe dos seus animais de estimação, longe do carinho da nossa torcida, jogando fora de casa, principalmente se tratando no Campeonato Brasileiro. Há um monte de campos do Grêmio. A gente está jogando, a não ser em coletiva, a gente está jogando fora de casa e o adversário tem mais torcido do que a gente. Então está aí, Renato Gaúcho, desabafando na sua coletiva ontem após o jogo contra o Atlético Goianiense. Créditos do vídeo ao ESPN Brasil. Tem muito do Corinthians para a gente falar depois do empate, mais um contra este agora, contra o Cuiabá. Tem ainda a vitória do Juventude em cima do Flamengo. Tem o Fortaleza que arrasou o Palmeiras 3x0 e até o Olé. Não foi, Breber? Com direito, Olé. Grande jogo. Vamos falar sobre isso. E ainda tem Bahia, Galo, Cruzeiro, Botafogo. Os times que aproveitaram então os tropeços de Flamengo e Palmeiras e deixaram ainda mais a embolada disputa pela liderança da competição. A gente começa agora ou continua o programa falando sobre o Grêmio, porque o Gustavo Berton chega aqui no programa para falar para a gente que o Grêmio voltou a pontuar, mas não é um pontinho para deixar todos tranquilos aí no Sul. É isso, Berton? Boa tarde. Tudo bem, Bruno? Boa tarde para você, para todo mundo. Não é. Não é o ponto assim que deixa tudo tranquilo no Grêmio. Mas não dá para dizer que o Grêmio comemorou esse empate contra o Atlético Goianiense. Mas, de certa forma, o Grêmio achou boa a possibilidade, ou pelo menos esse estancamento da sequência de derrotas. Essa que é a realidade. O Grêmio gostou de ter... Olha, vinha numa sequência de derrotas, de seis derrotas consecutivas, empatou com o Atlético Goianiense e estancou isso e, a partir de agora, vai tentar novos rumos. Por que o Grêmio agora acredita que pode dar novos rumos para esse campeonato brasileiro? Porque, a partir dessa quinta-feira, o Grêmio já começa a trabalhar no seu CT, o seu centro de treinamentos, que foi até menos afetado pelas enchentes, né? Já recuperou o gramado, o Grêmio volta para casa e, a partir da próxima partida, contra a equipe do Vasco da Gama, né? Que é também um concorrente aí, que briga ali na parte de baixo da tabela, o Grêmio já faz esse jogo em Caxias do Sul, no Estádio Centenário, no Estádio do Caxias. Então, o Grêmio acredita que essa volta para treinar o seu CT, jogando novamente no seu estado, possa começar a ter voos maiores nesse campeonato brasileiro. E até esses mais de 40 dias fora de casa, né? Foi algo muito citado pelo Renato. Enfim, vamos ouvir o técnico do Grêmio, que mais uma vez na entrevista coletiva citou isso, né? Esse fato do Grêmio estar fora de casa e também os desfalques que pesaram muito para essa sequência de derrotas do Grêmio. Vamos ouvir o Renato. Nós estamos há 40 dias longe de nossas famílias. As pessoas vão dizer, ah, isso não é desculpa. Bom, desculpa, então fica longe da família. Não estou falando isso para você, não. Fique longe da família de vocês 40 dias, longe dos filhos, longe dos seus animais de estimação, longe do carinho da nossa torcida, jogando fora de casa, principalmente se tratando no campeonato brasileiro. Há um monte de campos do Grêmio. A gente está jogando, a não ser em Curitiba, a gente está jogando fora de casa e o adversário tem mais torcido do que a gente. Então, a gente priorizou um pouquinho a Libertadores. Jogamos três jogos, eram finais para a gente. A gente jogava, conseguia a classificação ou nós estávamos fora da outra fase. Jogadores que foram para suas seleções, jogadores machucados, todo mundo longe de seus familiares, como eu já falei. Todo mundo gripado, tosse, imunidade baixa, mas você quer mais explicações do que isso? É impossível. Então, essas coisas todas as pessoas entendem ou não entendem. Daqui a pouco nós vamos tirar todo mundo do departamento médico, daqui a pouco os jogadores que estão em suas seleções vão voltar e mais os jogadores que vão chegar. Quando eu falei que ali na frente o Grêmio vai voltar para o seu devido lugar, vocês podem me cobrar. Está aí o Renato. Então, como eu falei, o Grêmio já está em Porto Alegre, treina no seu CT. No domingo enfrenta o Vasco da Gama no Estádio Centenário. Depois tem o Palmeiras também jogando em Caxias do Sul com apoio do seu torcedor. Então, tudo isso o Grêmio acredita que pode começar a dar novos rumos. Lembrando que o Grêmio tem dois jogos a menos nesse campeonato. Um jogo comandante contra o Criciúma e um jogo fora de casa contra o Atlético Mineiro. Bruno, uma última informação. O Grêmio, a gente sabe, está procurando o centroavante e, mais uma vez, Deiverson. Ele mesmo, Deivinho, 33 anos, está no Cuiabá atualmente, entra na pauta gremista, é um nome que o Grêmio já tentou lá atrás, esbarrou nos valores, na época o Cuiabá queria mais de 20 milhões pelo Deiverson. O Grêmio tentou outros nomes, foram mais de 10 nomes tentados para ser ali o substituto, o Diego Costa, uma alternativa. Não deu certo, o Grêmio se volta mais uma vez para o Deiverson, que está lá afastado, não vive uma situação tão boa no Cuiabá. É um jogador que pode pintar no Grêmio para as próximas temporadas. Jotape Galvão sai agora no meio do ano. Então esse é o Grêmio, já em Porto Alegre, visando o compromisso de domingo contra a equipe do Vasco da Gama, em Caxias do Sul, no Estádio Centenário. Boa, Bertão, obrigado. A gente sabe que os gremistas têm uma rejeição com o JP, e essa busca aí acontece, foi intensificada depois também da contusão do Diego. Marra, o Renato tem usado esse argumento, e que é um argumento de fato real, que o Grêmio tem enfrentado nas últimas semanas. É, Renato, o mundo ideal é não precisar usar disso, é que ele fique pensando e trabalhando apenas com as coisas do campo e melhorando o time. O mundo ideal está afastado da possibilidade do Grêmio há muito tempo, e o Grêmio não teve culpa disso. O Renato tem, de novo, às vezes ele se atrapalha, às vezes ele sai batendo cabeça. Mas a figura do líder é algo muito forte na carreira do Renato, especialmente no Grêmio. E quando ele fala e ele promete, ele sabe o que ele está prometendo. Porque ele sabe da capacidade que tem o elenco, ele tem uma boa relação com a direção, e ele sabe que, a não ser que aconteça uma coisa muito louca, ele vai continuar como técnico. Porque ele é o Renato. São poucos os lugares, os clubes, que têm uma identificação tão grande assim. E ele sabe que ele tem capacidade para isso. Ontem, o Renato tem razão também, além de toda a questão emocional de estar distante da família, de estar... se tudo é verdadeiro e pesa, o Grêmio tinha um adversário desesperado, fora de casa, em um lugar em que muita gente perde ponto. O Grêmio começou perdendo o jogo, o Grêmio conseguiu empatar, e o Grêmio estava lotado de desfalques. A formação de meio ontem foi diferente da formação que a gente falava antes. É um time que tem dificuldade para entrar em campo. O Grêmio, acho, não tem que comemorar por causa da grandeza do Grêmio. Mas tem que estar satisfeito com o resultado. E aí o impacto é inegável no time do Grêmio. Foi uma tragédia de grandes proporções. Ficar afastado da família, longe de casa, tem um peso no aspecto emocional dos jogadores. E então isso não é muleta do Renato. E ontem, o Grêmio jogou até abaixo de alguns jogos da sequência de derrotas. Tinha jogado bem contra o Flamengo, tinha jogado bem contra o Botafogo. Jogos ali até fora de casa, em que o Grêmio não teve sua torcida a favor. E resistiu na medida do possível. Agora, com volta dos reforços, com volta dos jogadores, desfalques por lesão, o Grêmio, voltando para Porto Alegre, que é o principal, o Grêmio tem condições de reagir. Mas não a ponto também de brigar na parte de cima da tabela. O Grêmio vai ter uma subida de ladeira grande para ir primeiro da zona de rebaixamento e respirar no campeonato. Ele tem uma sequência de cinco jogos em casa. Então ele vai pegar o Fluminense e o Palmeiras. Aí ele joga como visitante contra o Juventude, vai ser em Caxias. Aí ele recebe o Cruzeiro. Então são quatro jogos do Campeonato Brasileiro, no Sul. E depois, na sequência, é um jogo contra o Operário, pela Copa do Brasil. É mais um ano difícil para o Grêmio. Essas enchentes veio para prejudicar. Já não vinha bem na Libertadores. Teve duas derrotas seguidas, quase foi eliminado. Mas o Brasileiro está muito mal. Se continuar assim, vai cair com certeza. Então vamos torcer para o Grêmio conseguir se recuperar. É isso aí. Deixe seu like, seu joinha, se inscreva e até o próximo vídeo.